Foram três meses de distância e nada de abraço no retorno. 16 jogadores se reapresentaram nesta terça-feira na sede do Vila Nova. Todos seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus. Atletas, comissão técnica e funcionários do clube fizeram os testes da Covid-19. Todos deram negativo para alívio dos torcedores. Os atletas já começam a treinar ainda essa semana. Mas nada de treino como a gente estava acostumado a ver antes da pandemia. Não vai ter atividade com bola. E os jogadores ficarão divididos em mais de um campo. A ideia inicial seria dividir esses atletas em grupos de seis a oito jogadores por campo. A gente vai dividir em quadrantes. E a gente faria dois grupos pela manhã e dois grupos à tarde. Chegando em horários diferentes para evitar o cruzamento entre grupos. Com o retorno do Vila, os três maiores times do estado agora já voltaram às atividades. O Atlético retomou os treinos no dia primeiro deste mês. Uma semana depois foi a vez do Goiás. Mas o que o torcedor quer mesmo é ver bola rolando. Pelo menos por enquanto isso não vai acontecer. O Goianão não tem data prevista para ser retomado. Ele pode até mesmo nem voltar em 2020. Em Santa Catarina, o campeonato estadual recomeça no mês que vem. Já aqui em Goiás, a federação ainda não se pronunciou sobre uma data para o retorno do estadual. O médico do Vila acha que não é o momento para a retomada das partidas. Quando a gente pensa em retorno de futebol sem ter uma vacina, antes de todos os jogos, todos envolvidos numa partida têm que ser testados. Não só os jogadores, mas comissão técnica, os bandeirinhas, delegado, eventualmente repórteres que estiverem lá dentro. Então não dá para colocar esse pessoal todo lá dentro daqui um mês e meio, pensando que acabou a contaminação, que a gente não vai ter mais o vírus circulando, porque infelizmente isso pode acontecer ainda. A cada 15 dias, os atletas do Vila Nova passarão por testes como os que foram feitos na reapresentação. Tudo para garantir que o vírus fique longe daqui. A ordem no clube é manter o distanciamento social. E a regra vale para todo mundo. A gente ainda está preconizando o distanciamento social, tanto entre atletas quanto entre os funcionários. Nas dependências do clube todos vão usar máscara, vão chegar com máscara, vão ser orientados a não pegar carona, a não andar no mesmo carro, a evitar aglomeração. E no campo a gente vai fazer treino físico sem contato, por enquanto.